A produção de placas de gesso laminado é a principal atividade da GIPTEC. Para além disso, esta empresa comercializa todos os materiais complementares para a construção em gesso, desde os perfis às massas de acabamento. Este material, gesso sintético, é feito a partir de calcário, utilizado no tratamento dos gases de combustão da central termoelétrica de Sines. O calcário é fornecido à EDP, pela GIPTEC, que o transporta de Pombal até Sines através de comboio, regressando depois pela mesma via, já em forma de gesso. É esta sinergia que motiva a GIPTEC a concorrer ao prémio Partilha de Boas Práticas, um método que une o útil ao agradável com mais valias ambientais e económicas. GIPTEC Ibérica, Gessos Técnicos S.A., sede na Figueira da Foz, tem 55 colaboradores. Em 2011, a GIPTEC faturou cerca de 17 milhões de euros. Parcerias de Mérito. Um programa TSF-EDP, no âmbito do concurso ED Partners.